A CIDADE NO BRASIL Adolescente é... Confusão. Ter que lidar com as emoções. Incertezas. A gente não sabe o que a gente quer. Não. Eu acho que é força. Porque muitas vezes a gente enfrenta as coisas sozinhos. Sem os pais. Ser forte também é conseguir lidar com as emoções. Lidar com tudo que as pessoas falam ou pensam de ti. Quando a gente é criança tudo é muito mais fácil. Porque daí a gente tem mais confiança. Os nossos pais até nos tratam melhor. Porque a gente é criança. Mas aí quando a gente acaba ficando adolescente Todo mundo já tem aquele... Ai, eu sou adolescente. Sabe? Já sei que meu filho vai incomodar. Já sei que meu filho vai dar muito trabalho. Vocês acham que as pessoas entendem vocês? Eu acho que não. Porque eles acham só porque nós somos adolescentes. Tipo, a gente também não sofre, digamos assim. Tipo, ah, eles não cansam. Essas coisas assim. É, tipo, a maioria dos adultos acham que a nossa vida é fácil por ser adolescente. Porque a gente não trabalha. Eu dormia tarde, acordava muito tarde. Eu, tipo, toda hora eu tava entediado assim. Daí ele me chamava de vagabundo. Falava que... Ah, quando fazer 14 anos eu vou arrumar um trabalho pra ti. Daí, tipo, eu não me sentia bem de ser chamado de vagabundo assim. Daí eu ficava pensando, será que... É tipo, eu tô certo fazendo isso? E meio que eu ficava pensando comigo mesmo se era certo. Tipo, se eles chegassem e falassem, ah, o que que tu acha de trabalhar pra ajudar a gente em casa e tal, pra melhorar? Aí eu acho que a gente entenderia. Mas do jeito que eles chegam, tipo, já xingando, já impondo as coisas. Daí a gente fica, tipo, meio... Muitas vezes não tem... Não tem uma intimidade pra esse tipo de conversa, mesmo os pais. Eles não conhecem a gente. Eles falam, a gente conhece os filhos. Só que na realidade a gente não conhece. E eles não sabem uma forma de abordar esse assunto. Eles chegam na forma que os pais deles chegaram neles e acham que vai dar certo. Porque, ah, eu comecei a trabalhar. Se eu falar isso pro meu filho, talvez ele comece também. Ou eles não sabem conversar. Eles chegam, tipo... Sei lá, tipo, um modo agressivo. Eles não conversam de um jeito carinhoso, amoroso, com os filhos. E com isso a gente acaba perdendo a confiança, na verdade. Tipo, ah, eu não vou contar tal coisa minha, que é muito importante. Porque eu sei que eles vão me julgar, eles não vão me acolher, não vão tentar me ajudar a melhorar. E qual que é o papel dos amigos de vocês nessa fase da vida? Na minha é desabafar. É que eles entendem melhor a gente, né? Porque são pessoas que são adolescentes como nós. E também estão passando a mesma coisa que a gente. Daí eles se identificam e conseguem nos entender, se colocar no nosso lugar. Quando eu ser maior, que eu ser independente, tipo, eu vou ter mais responsabilidades. Mas, tipo, eu prefiro ter mais responsabilidades do que não ter. E, tipo, ser mandado pra alguém, tipo, ter que fazer coisas que eu não goste porque não dou. Eu sempre penso assim, tipo, quando tu começa a trabalhar. Porque a minha mãe, o meu pai, meu irmão, vou sempre desculpar, eu não posso arrumar porque eu trabalho. Daí eu quero começar a trabalhar pra não ter que arrumar também. Eu também. Ou então, tipo, faz alguma coisa porque tu não faz nada. Tu não trabalha, tu não tem filho. Tipo, não custa nada tu fazer. Tu não trabalha, tu não faz nada em casa. Fica um dia todo, tipo, eu estudo. Estudar não é difícil, mas também não é fácil. Eu, tipo, eu quero trabalhar, mas, tipo assim, eu não quero ficar longe da minha mãe. Não posso demorar com ela. Tudo porque eu faço em casa, mas eu gosto dela. Tipo, eu quero ser que nem minha irmã. Tipo, a minha irmã trabalha e ela tem 25 anos ainda e ela mora com a minha mãe. Tipo, eu tenho o sonho de ser desenhista ou ser músico, assim. Porque são as duas coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Às vezes, coisas pequenas eu acho que transformam muito. Porque, tipo, ajudar uma pessoa não precisa ser, tipo, Ah, eu vou lá na TV fazer tal coisa e tal. Tipo, parecer pra todo mundo. Às vezes, tipo, só fazendo uma coisa é um gesto tão simples. Pode ajudar uma pessoa e aí essa pessoa pensar, tipo, Como isso é legal. E aí, bah, eu podia fazer isso pra outra pessoa. E dessa pessoa fazer pra outra pessoa. Enfim. Eu acredito, se tu pegar e pegar e ajudar um pouco, assim. Tipo, ah, vou lá. Ah, vou ajudar. Tem pessoas. Eu fico, tipo, eu fico pensando. Eu reclamo sempre. Ah, tá muito frio, tá muito frio isso e tal. Mas imagina, tem pessoas que moram na rua que não tem um cobertor pra se cobrir. Então, acho que isso é bem errado. Porque o ser humano é muito egoísta. Eu acho que tem. Tipo, tu, adolescência é onde tu acaba descobrindo coisas novas. Tu acaba, tipo, é uma transferência pra tua vida adulta. Aí, tipo, na adolescência tu acaba deixando a fase de criança e aí tem aquele meio termo e depois tu tem que, tipo, ter todo o processo de amadurecimento. E é muito difícil. Às vezes tu tem uma idade mais avançada e tu não é tão maduro. E aí as pessoas te julgam por isso. Na verdade, eu julgo bastante as pessoas por isso. A gente vai sentir bastante a falta da escola e, principalmente, dos amigos que eram mais próximos. Porque a maioria das pessoas que depois deixam a escola se afastam bastante das pessoas. A gente se afasta bastante. E aí o bom de ser adolescente é que a gente tem bastante interação com as pessoas ao nosso redor. Eu acho legal. Com esses amigos a gente consegue ser nós mesmas e ser felizes. Tchau. 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 Tchau.